Música Então vamos, todo mundo tá focado pra prova de hoje, pra buscar aquela energia maior que a gente tem, aquele foco, a concentração, chegar lá com 100% pra gente ganhar essa prova e embalar pra ganhar a prova de amanhã pra não perder mais ninguém do grupo. Todos preparados? Sim! Vamos! Um, dois, três, canta lá! Quem vai ser o guia de vocês? Eu fiquei muito feliz porque a equipe mesmo que me escolheu como voz, então eu acredito que eles confiam na minha direção, confiam no que eu falo, confiaram em mim pra poder falar. Eu também me senti apta pra isso, tanto que quando eles falaram eu falei, pode deixar comigo. Fica confortável, meu coração. Eu fico com a Elana, o que você faz comigo? Fala. Atenção! Valendo! Tá cara todo pra frente, pode andar, pra frente, Elana, você tá de aborna. Pra direita, pra direita! Agilidade, mais calma, pra poder não afobar o colega, não falar junto com a Paula, que já era ela que dava as coordenadas. Direita, Elana, direita! Isso aí! Esquerda! Vai, você vai sair do circuito! Pra direita agora, isso, direita! Direita! A Cacará encheu o balde. Ó, encheu, Viegas, pode soltar aí! Já tá com o balde cheio agora a Cacará. Peixinho, puxa! A Calango tá chegando pertinho ali agora pra encher o primeiro balde, enquanto a Cacará, o Viegas e a Iris estão voltando com o primeiro balde. Aí, tá enchendo! Pronto, encheu! Ir, virando de costas! Isso, mas pode virar, Ir! Isso, pode jogar! Esquerda, Elana, esquerda! Aí, ó, aí, ó! Achou! Vai! Puxa a corda aí, Iris! Jéssica, pra trás! Jéssica! Vem, vem, Elana, em frente! Vem, ultrapassa! Cacará tá com uma boa vantagem, tô indo pra última bandeira. Cacará, vence a prova do privilégio! Muita força de vontade, galera, muita força de vontade, foco. Vamos chegar lá confiantes, mas sem estar no salto alto. Vamos fazer o nosso melhor. Um, dois, três, Cacará! Atenção, Calangos! Atenção, Cacará! A corda na mão, não pode enrolar a corda no braço nem no corpo. Um coco por vez, valendo! Desde o primeiro momento em que eu acertei, eu acho que fui um dos primeiros a acertar o do Cacará, a gente já mudou a estratégia pra, tipo, todo mundo ir direto na Jéssica. Um sexto derrubado pela equipe Cacará, agora tá com um sexto na frente. Foi, 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 caiu, 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 um a um, jogo empatado, senhores! O Kaysa tá com bastante dificuldade. Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Caramba! Não conseguiu segurar e a Cacará vence a prova da imunidade. Tchau, tchau! Tchau!